Eu costumo dizer que dá pra ver em 15 minutos, em 10 minutinhos de jogo, às vezes até em 5 minutos de jogo você percebe um cara ruim de um cara inexperiente. É uma diferença brutal de um cara ruim para um cara inexperiente. Fala aí, cambada de safado que acompanha meu canal. Como é que vocês estão, meus lindos e minhas lindas? Belezinha? A quem fala é ilustra, estou falando meio oco ao choco, assim como se tivesse com um ovo na boca, porque eu ainda estou me recuperando do siso. Então, esses vídeos assim, né, depois da reparação, eu fico meio zoadinho mesmo. Mas é nóis. Não, é mais que eu vou a bruxão. Estou jogando de Skadi agora. Skadi é um dos ABCs que eu adoro. Simplesmente gosto demais de Skadi e eu vou fazer vídeo de híbrida pra ela, porque é um canal, mano, é que eu curto. Eu curto é fazer híbrida. Então, vamos que bora. Vocês vão ver minha build meio doida aqui, tá? Não esquece de já deixar aquele teu like marotão, aquele teu like forte pra fortalecer o vídeo. Deixa aí no comentário o que você acha da Skadi, meu amigo. Você gosta da Skadi? Você acha que a Skadi ainda é um ADC muito bom? Ou tá muito esquecido? Tá muito esquecido, tá. Mas vocês acham que ela ainda é um ADC muito foda? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Deixa eu ver aqui, tem um... Ah, mano... Ah, mano... Vou colocar o contrário. Estou colocando. Lembrando que o seu like e o seu comentário ajuda aí muito na divulgação e no crescimento do canal. Então, pra mim, é muito importante essa força de vocês. Então, conto com isso. Bora agora pra fazer o meu play, tá? E o Tio 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 Cão aqui, essa skin da Skadi maravilhinda. Ah, o pessoal tá pulando e não pulava também. Não pulava também. Eita aí. Tanto bom da festa, na farra, na alegria. Na minha opinião, a melhor skin da Skadi é essa da Avatar. Tanto a versão básica como ela merece. As duas são ótimas. Eu simplesmente amo as duas opções. Gosto demais, 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 demais. Gosto muito dos defeitos, das animações e tudo mais. Aí, a tensão puxando muito pra cá, né, eu acho. Vai demorar ventinho na main aí, ó. E aí, trazou, né? Primeiro que começou lá, trazou tudo o rolê. A pressão de lane deles aqui talvez seja pesada. Eu acho que não vou dizer que tá muito pra gente tá pra trás, mas não tá. Apesar de ser uma Isanami e um Kuchu, nós somos, né? Uma pena, mas cara, não é uma pena, velho. Uma pena mais brava no rolê também, né, velho. Mas eu acho que talvez a gente ainda consiga também. Ih, nossa, dois que os caras já pegaram o nosso XP ali. Batemos o gigantão aí. Essa Atena não sabe jogar muito bem de Atena não, gente. Vamos deixar um pouco recuado aqui. Não dá pra confiar muito não, né? Ela não é daquelas Atenas habilidosas, nem agressivas. Pelo start dela, já dá pra ver que é um jogador menos experiente no jogo. Ele aí, ele startou lá no red. O que atrasa muito a gente aqui na lane. Olha, eles estão no level 3, não estão no level 8. Uta, ela puxou todo mundo no meio da loja. Então, que suicídio, velho. Uma lane inteira dos caras chegando na bunda deles. E a nossa lane aqui atrás, ela avançou, mano. Olha o tanto que ela perdeu de vida, gente. Sempre que vocês forem jogar, tanto com o suporte, quanto a DC, ou qualquer lane. Galera, se preocupa com a sua wave. Observe os minions. Se você não tiver minions, os caras que tiver, eles estão na vontade. Eles estão na desvantagem agora. Agora sim. Aqui vai na trocação. Ah, demorou muito. Ela pra ter ido quando eles não tinham wave. Agora que eles tinham wave, ela foi. Tá bom, Ferris. Pega, pega, double. Pega o double. Eu quero. Ó, você viu? Agora, eles estavam tretando com a gente, sendo que a wave deles estava em cima. A wave nossa estava em cima deles. Mas, aquela leve desvantagem que eles tiveram, garantiu o gank do Fenrir. Então, tipo, tome cuidado com isso aqui, galera. Observe a sua lane. É importante farmar e é importante sim ser agressivo, tá? Se você jogar na dual lane, a melhor tática é o hard push. O que é o hard push? É você realmente jogar pra cima do cara, mano. É fazer a wave pressionar, atacar o inimigo. Vou ficar mosquetando. Tem que trocar com o inimigo, botar pressão nele. Mas, tome muito cuidado. Porque, se você ficar com a lane sem lane, você está na mão, velho. Então, acabou sua lane. Os caras fizeram, deu o hard push antes de vocês. E, por a lane, recua. Ah, já veio pra cima. Não, por quê? Porque já tem um pouco de inimigo. Não vai, não vai, não vai. Não vai. Não vai. Não vai. A nossa lane está aqui. A gente está aqui atrás. Deixa. Os deles estão vindo. A gente tem ainda lá o buff. Então, a gente pode sentir a vontade. A gente já tem uma lane deles. A gente tem que iluminar essa wave deles. Tá? A gente tem que iluminar essa wave deles. Porque eu tenho ulti. Mas, a lane está sem e o Kuturo está sem. É a nossa chance de engajar neles. Então, vamos tentar limpar essa lane rápido. Se ele vai descer aqui, eu tenho medo ainda. Nossa, eu também tenho que dar. O máximo que eu puder. Se pegar ult, eles matam a gente. Se pegar ult, eles matam a gente. Se pegar no ult. Boa, Fingred. Não ficou bem aqui, velho. Cara, eu vou aqui com ele, mano. Eu quero que ele esteja aqui. Agilize o dele também. A gente já fechou 2.000. Então, a gente já fecha a transcendência. Eu vou gastar tudo que eu posso aqui. Vou poder limpar essa lane rapidão. Agora sim. Volta, dog. Fica aí, não. Bom, temos agora já a transcendência fechada, tá? E olha, somos 2-0-1. Estamos bem na partida. Cara, eu não sou um exímio ADC. Para quem me conhece, saiba que a minha posição principal é a solo lane. Mas, dá para você jogar bem em qualquer lane, se você souber o básico. E é muito importante que você saiba o básico. Principalmente se você quiser jogar em ranqueadas e tal. Não dá para você depender somente de... É... Então, procure... Nossa... De novo ela foi para cima, sendo que tinha uma lane ali, a gente não tinha. De novo ela cometeu o mesmo erro, tinha a wave deles, não tinha a wave nossa, e ela pegou e dashou, nem precisava dashar pela distância que o inimigo estava, não havia necessidade de dashar, ela podia só puxar, mas ela dashou a próxima vez, e puxou, se ela dashou para a minha direção, não vai dashar, ela limpa a lane muito mais rápido que eu, mas ela não, eu não vou pro dog, tá legal, galera, essa é uma coisa minha, nem sei se é a melhor, mas eu sempre gostei de jogar com esse card sem entrar o dog, porque é uma passiva que já está presente na personagem, então eu acho que é necessidade, eu vou aqui para a cadência, e eu acho que eu já vou meter crítico, é assim, não é o grosso logo neguice, é já na crueldade, eu vou meter crítico anti-healing, que eu deixo o healer, mas vai rir lá depois, vai estar aqui básico também, mexeu o saco, ela tá lá, vou pegar o healer, acho que não conseguiu pegar aquela wave lá, velho, não limpa a wave não, pelo amor de deus, ela já pegou os da frente já, não tem linha, eles pegaram, mas a nome está formando bem, deixa eu ver se fizeram essa parada aqui, não fizeram, está na mão então, o Fenrir está chegando para agancar, vamos pressionar, forçar a gente das caixas que tem, boa, vamos ver se o brilhado está ali, matou, errei o dog, dava uma cara, ele ficou no vai e não vai, tipo, só pode, não tinha mais o que fazer para ajudar, e de vez ele entra logo na torre e ir embora, ele ficou dando a cara aqui, e ele levantou, o bom é que o Fenrir, ele está gancando bastante aqui, e o jungle dos caras está meio que, opa, opa, vem cá Fenrir, se conseguir vir aqui, meu amigo, mas te ajuda, não conseguiu, eu vou dar tempo, tá bom, deixa eu ver, acontece, vou roubar o diogo dele para ele cara, só porque eu falei que o diogo dos caras não está aparecendo, mas o diogo dos caras resolveram aparecendo, vem aqui dog, vai para aí não, está no lugar errado dog, é aqui pô, não está vindo de nada em dog, não está vindo de nada em dog, e aí core, meu amigo, beleza, galera que está assistindo aí o vídeo no canal, que está sendo gravado agora, esse aqui é o core deck, meu grande amigo, parceiro, e está sempre fazendo live aí na Twitch, eu vou até deixar no primeiro comentário, o link da Twitch, vai voltar, pode estar, vem Thor, vem Thor, mostra que você, isso Thor, eita, matou meu velho, mas vai morrer, Atena, vai, ah não Atena, 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 estou aqui, 10 minutos de partida cara, gravando aqui, você vai até aparecer no YouTube, dá um oi para galera do YouTube, oi galera do YouTube, oi gente, acompanha o Ilustra, para quem aparece já nas live aí, que acontece todo domingo aqui na Twitch, já conhece o core, o core já é conhecidíssimo, está sempre aqui no core, já estou sempre aí né, e faz live durante a semana, enquanto o tio Ilustra não faz durante a semana, vocês vem assistir o core pô, o core toda noite está fazendo live, está em live agora, aí final de semana, domingueira, Ilustra, está em live agora né, o core, sua live vem para o tá rolando, eu estou, está rolando agora, então beleza, mano não precisa, se você quer demorar, se quiser esperar, fica tranquilo pô, então eu entro na próxima, não pode ir, então, pode jogar tranquilo hein, mas vai trocando ideia e, estou tentando, estou tentando jogar e explicar para galera, alguns conceitos básicos de sobrevivência no jogo, não é bem, nunca gastar o dash para cima, nunca gastar o dash para cima, é um dos principais, tome muito cuidado, o dash para cima é certeza de kill galera, tipo assim, esse dash meu para cima é garantia que eu vou matar esse cara, aí sim, tem que ter certeza, não é tipo assim eu acho, é certeza, vou matar, isso aí vivo, tem, isso é importantíssimo, vou matar isso aí vivo, da dash para cima, matar um e morrer no dia também não adianta nada, é não compensa, se matar para matar alguém não compensa, nunca, Boa, a gente vai disputar, é nada, ela é frio e calculista, é nada mesmo, mas não fizeram nada galera, não fizeram nada também, não fizeram nada de ideia, se esqueceram o que vocês tem que ser mesmo, tem que ser frio, esse maluco, ele foi frio, tá muito bom, tô recebendo dos caras não tá chegando, porque ele foi muito assim pra cima, com gente cheio de wave e tudo mais, foi de bobo mesmo, olha lá, perdeu ulti, só isso, nunca sai apertando o botão, o que ele teve de frio e calculista antes ele fez agora, agora ele não tô desesperado, eu jurava que pelo comportamento que ele teve a pouco tempo, essa ulti dele não foi bem pensada, mas não, foi só ulti chutado, vocês tem que ter tipo calma mano, sem desesperar, sair apertando o botão é a pior coisa que tem, ainda mais se você gastar uma speed escape no circo, você tá muito lascado depois, eu pedi isso ali pegando a lisa, matou, matou, não matou, porque ela ficou invisível e ele perdeu a divisão, mas tem uma lupa ali, não, não vamos deixar embora não, vou jogar sem ulti, ai, ótimo, vamos tentar isso aqui, não, não, Thor não cara, ai caraca, é a Morrigan transformada em Thor, pelo menos agora que ela se transformou, mas pior que ela alcance, ela corre pra você, vou embora quando se não houvesse amanhã, não, ele pega, vamos sair correndo aqui, e a Morrigan pega, ela tem o speed na invisibilidade e ainda a skill 1 dela tem um range muito bom, é a skill 1 não, é a 3, é a 3 da Morrigan né, que ela joga pra frente ou Cori? A 2, a 2 ela joga uma coisinha pra frente, a 3 ela fica invisível, ah, é verdade, então é a 2 galera, é a que dá o tiro com a frente dela, tem um range de 70 que é maior do que um ataque básico, mais longo com o ataque básico, mais largo com o ataque básico, atravessa tudo, inclusive obstáculos, a skill 1 maravilhosa, com o cultural você consegue bater a skill 2 vezes, e a segunda vez ela vem com dano dobrado, porque é tipo a passiva dela, então essa skill 1 maravilhosa, ahhh, o povo querendo desistência Cori? Isso aqui? Não, tem que jogar até o final, tem que jogar até o final, tem que jogar até o final, olha essa cena cara, ela é impressionante, mas quando começou o partido eu tava falando aqui na, é, joga a galera, ela tá fundindo, ela é inexperiente, isso é evidente que ela é inexperiente, ela não rotaciona de jeito nenhum, eu que tá, mas eu comecei a cantar aqui, né, não conheçendo estranho, é, ela também, vai matar, matar, ele é o topo, caraca daquele que lutara, a ai já não lutou, e todos não tem que lutar, velho, humm, vai morrer, pergunte a ultrapassão, nossa, aqui da forma, agora se virou, porgunte a ultrapassão, vai deixar sobreviver de novo, sobreviver de novo, agora não serve com nada de vida, então ela não vai matar ainda, não, não tem muita experiência ainda, não dá pergunte a ultrapassão, pra mim dá uma ver que ela... ela não vai, como é que? Pô, de 3-0 eu já tô 3-2, galera. Que brincadeira mesmo. A Izanami já tá com um level acima de mim, levando a estrutura. Acho que se a... se a... se a Atena saísse da lane e fosse rotacionar, ia ser muito mais útil pra mim também. Ia farmar full. Não ia ficar essa pressão de teamfight aqui, de que ela não sai daqui. Roubei! Roubei meu buff, minha filha. Eu não quero roubar não. Roubei o que você roubaria de mim. Ai, ai. Eu não vou gritar! Nossa, esse cara tá aqui. Eu... a Atena tem que ir rotacionar. Vã embora, meu anjo! Vã embora, vã embora... Tchà 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 tchà. Deixa aqui... Vai me rotacionar... ...vão tomar... Imagina você na rotação, qualquer coisa, se eu luto pra cá. Não tem porque desesperar comigo. Guardaram aqui. Guardaram aqui. Vamos para esse mid. Hum, tá no torre. Boa, tiramos um. Pega aí, dog. Aqui tem dois dogs. Tem um Bill e o Fender. Descorda o Fender. Porra. Ih, pô, eu sou a escada, pô. E os doguinho tem preferência. Deixa a gente levar aqui na mão. Vai. Vamos levar. Vamos levar T2 também, pô. Vamos levar T2 agora. Vamos levar T2, leva T2, leva T2, leva T2. Vou levar mais um porque eu só digo. A outra levou a T2 nossa lá e todo o time voltou para segurar o Fender. A outra levou a T2 da Xander ali. A gente foi voltar só um porque eu tava bom. Não se preocupe, champ. Eu tenho certeza que você ajudou. Eu tava começando a ficar a diferença um pouquinho... Um pouquinho pior. Antes tava de 10 e 17, agora tá 15 e 23. Então estamos com 8. Subiu mais um. Da diferença. Aí tá gradativo, tá gradativo. Eu vou fechar, vou fechar. essa build da escada não é uma build com os neto atual tá faltando vigia ela foi pra cima peguei o dia tudo o dia tudo em visão dos caras tem vantagem não tentamos desvantagem para jogar sem vigia só se for os os master da vida que joga casual sem vigia porque domina tanto que você não é o Alex da vida não é os masterzinho apesar de que eu acho que até se eu for master eu vou colocar vigia e sentinela por costume porque quando eu vou jogar tipo assalto arena esses modos nada a ver se tá ligado eu coloco vigia automaticamente eu compro o vídeo sentinela na build velho quando eu vou ver tipo no assalto que eu faço isso na arena no meio assim do combate você olha para a sua build que tem uma sentinela ali gravada à toa direto direto e eu solto em cima do adversário que é para mostrar que eu comprei o google está aqui então toma e e cuidar da tela e aí e aí a tachinha tá se esforçando apesar de ser inexperiente está se esforçando, dá pra ver, porque o colega está tentando acompanhar, está tentando ajudar, é o que importa. Eu costumo dizer que dá pra ver em 15 minutos, em 10 minutinhos de jogo, às vezes até em 5 minutos de jogo você percebe um cara ruim de um cara inexperiente, é uma diferença brutal de um cara ruim para um cara inexperiente. Um inexperiente é ele que se esforça e aprende com os erros no meio da partida, ele comete o mesmo aqui, ele já não comete mais de novo, ele já sabe que esse lugar não dá certo. O ruim, ele vai errar do começo ao fim do jogo e ele não vai mudar, ele vai ter o mesmo comportamento errado do começo ao fim e vai xingar os outros. Aí você já sabe que esse cara não tem jeito, ele vai transferir a culpa. Ele vai transferir a culpa para outra pessoa. É, é o cara que sobe, 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 sobe de nível de conta, mas continua jogando de forma extremamente medíocre. Porque já acha que sabe tudo, daí não aprende com os erros. É isso que eu falo, um jogador bom é um jogador que ele nunca acha que é bom, que ele sempre tem algo a aprender. Sempre questiona os próprios comportamentos, que sempre questiona as próprias posturas e sempre questiona o seu posicionamento durante a partida, como o seu próprio desempenho durante a partida, porque ele ganhou, porque ele perdeu. Então, observando que está nos outros tempos todos. Eu vi aqui na vigia ali, rapaz, tem uma Morrigan por aqui. E eu não quero dar de cara com a Morrigan. uma Morrigan de Angle, uma Morrigan de Angle, uma Morrigan de Angle fundando, ela vai dar, vai dar só, só vai ser uma, uma, dois e eu já posso sentar chorar. Já posso já apertar edge de correndo, desesperado. O cuidado dela vai voltar, ela vai dar um esquiva, vai acabar comigo. A gente não fez nem o escorpião até agora, velho. 25 minutos de partida, o escorpião da Elina está aqui ainda. Aí, não, pô. Eu não tive oportunidade de fazer isso aqui não, mano. Está sendo impressionado. A gente tem inimigo também, como toda oportunidade que teve, não fez. A hora que ele teve a oportunidade de fazer, era escorpião ainda. Eita, porra, eu tomei uma Hulk da Morrigan. Da Morrigan, velho. Ela se virou Poseidon. Filha da mãe, velho. De nada, eu tomei um Kraken. O Toba. Você tá ligado quando você ouviu o barulho do Kraken, mas tá nem aí, porque o Poseidon é o seu aliado. De repente, eu vi que eu morri. Falei, nossa, foi a filha da mãe, mano, que se transformou em Poseidon. Eu não percebi. Eu tomei um Krakenzão aqui. Nem reagi, achando que era Kraken amigo. Vamos sair. Mas eu to acertou um foda. Eles levaram dois. Nossa, nós levamos quatro deles. Então tá bom. O Poseidon conseguiu levar até dois. Maravilhoso. Deixa eu ver como é que tá a sala. Embora ele não saiba perigosa. Ela tá nem sequer aqui. Deixa eu ver como é que não é problema não. Ah, vou pegar. Vou pegar esse Red aqui que você dá um. Você me perdoa, tá? Eu roubei mesmo. Roubei do amiguinho. Vou levar essa aqui uma linha logo. Eu sou uma Scard e não consigo jogar que nem a Splitter. Ah, ela se perde ali. Cara, eu jurava que ela tava atrás de mim. Tava até esperando pra voltar. Acho que agora ela volta. Eu tenho que curar aqui. Sim, então eu vou investigar. A Miss Kill vai ter que combinar essa cara. Deu certo. Uhu! Foi nosso, gente. O plano deu certo. O plano deu bem. Desculpa, chato. Eu sei que faltou. Desculpa, chato. Eu sei que faltou. Foi mal. Tava chutando... A Isa aqui. Tava chutando a coitada aqui, velho. Desculpa aí, gente. Não... Não parecer. Eu vou colocar uma Centro aqui nesse gigante. Eu vou colocar uma Vidi avançada, velho. Vem aqui. A sua Vidi tá pressionada, mas acho que eu consigo vai descer o Iron Monster. Acho que é só dessa cara. Eu e o Falcon. Vai, vai! uma fighting na Vidi��. Talvez,YAN ó... Maria... espírito, Tô fazendo um poder de tudo ali? Nossa! Gaspou! Gaspou tudo, desesperado! Boa! Tá, eu não ganho aqui! Gente! Vai, Claudio! Vai! Ai! Ai, eu tenho que servir! Ah, me rasgou, gente! Atrás de mim! Não era a pena me ignorar, velho! Eu fiquei ali saltando e me ignorou! Ajuda a descer, gente! Ajuda o pobrezinho aqui! Sou eu! Em casa! Com o lascado! Ajuda o pobrezinho aqui! Que sou eu! Em casa! Com o lascado! Ajuda! Depende da direita! Depende da direita! e aí 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 e ela tem outra coisa g1 minha manga hero t När sempre ontem vou colocar um g6 e aí o shaq botão door é o tempo aí se eu soubesse que ele ia colocar a telepocada O fim foi buscar ali Soadinha Estou é de dentro Agora fala, deixa eu ir Não tem nada a ser Tem tudo que já era! Ficou muito tritão aqui tá bom que esteja volando, fica ali SOMEBODY PLEASE, STOP THIS MAN o cara já diz gay né? GG GG valeu galera, muito obrigado por todos que acompanharam essa partida até o fim não esquece de deixar aquele teu like monstro e deixa aí nos comentários o que vocês acham a SCAD morreu no game? ou simplesmente pessoal que Tchau 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 Tchau